Um casal de artistas circenses decidiu fazer uma viagem de Kombi de Fortaleza até a Patagônia, no extremo sul da América Latina. Foram dois anos de muita aventura, coragem e arte. Felipe é casado com a argentina Romina. Em 2018, eles decidiram levar os personagens Suspiros e Barbujas para se apresentarem bem longe, em Ushuaia, na Patagônia, conhecida como a cidade do fim do mundo. Veio essa ideia de ir até Ushuaia, mas com o intuito de levar nosso trabalho para o máximo de pessoas possíveis, de levar nosso espetáculo para lugares e públicos diferentes e, junto a isso, poder conhecer mais lugares, mais paisagens e se enriquecer culturalmente de cada cidade que a gente passasse. Na Companhia dos Palhaços, a Viralata Lamparina também embarcou na aventura. A Kombi foi toda preparada pelo casal, com direito a fogão e forno, mobília caprichada no verniz para armazenar o mínimo que precisavam. E quem disse que a Kombi não tem conforto? Foi adaptado até um sistema de captação da energia solar para deixar o ambiente climatizado. Mas nem tudo são flores e faltou na Kombosa um banheiro, o que deixou a saga ainda mais emocionante. O que a gente fazia era ir em postos de serviço, postos de gasolina. A gente viaja com um aplicativo que se chama Overlander, um aplicativo de celular. E esse aplicativo é construído por outros viajantes. Então tem ícones onde marca se é um lugar seguro, se é um lugar onde você pode tomar banho. Foram cerca de 31 mil quilômetros rodados em cinco países, passando por mais de 160 cidades. Que além de ampliar a experiência profissional, fortaleceu o amor entre a Romina e o Felipe. A comunicação também se solidificou muito, se afirmou. A gente percebia que entre nós dois a gente precisava conversar certas coisas. Então foram dois anos que a gente conversou bastante, se conheceu mais. A cada parada, o casal descobria paisagens fascinantes. Imagens inesquecíveis que ficarão para toda a vida. E também fazia novas amizades, como a da Ruli, uma jovem que acolheu os artistas aventureiros dentro de sua própria casa. Ela emprestou a tomada, emprestou o banheiro para a gente usar, emprestava a cozinha. Então aos poucos a gente convivia com ele, com a Ruli e sua família. Nos apresentou seus filhos, viramos amigos. Nessa linda história nós saímos do Ceará. Fomos até a Argentina para nos aventurar. Para quando ficar velhinho, ter histórias para contar. Mas até o fim do mundo teve muito chão pela frente e apresentações em cada canto. Suspiros e barbujas arrancaram muitas risadas por onde passaram. E até a lamparina revelou que tem talento para mostrar. Porque a alegria do circo não tem fronteiras e pode chegar até no fim do mundo. E aí